Representantes dos órgãos de segurança de Poços de Caldas estiveram reunidos com advogados da OAB para debater e levantar os desafios que cada um tem em relação ao combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no município. Essa ideia surgiu dentro da comissão, nós nos reunimos para conversarmos como que a gente ia fazer para a gente sensibilizar e mobilizar a respeito do dia 18 de maio, que é o dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual da criança e adolescente. Então nessa reunião surgiu a ideia de a gente chamar todos os órgãos, convidar os órgãos para um bate-papo, para uma mesa redonda, para tomarmos um café e discutirmos aqui quais são os desafios que eles estão enfrentando no dia a dia. Só no ano passado foram registrados 29 casos de estupro vulnerável e neste ano até o momento sete ocorrências. A gente já tem ocorrência aí que a avó estuprou criança de 3 anos e é avó biológico mesmo, não é aquela pessoa que criou, quer dizer, é neto dessa pessoa, é filho dessa pessoa, é sobrinho dessa pessoa, então são situações que a gente tem que enfrentar. E muitas vezes também quando chega para a polícia o problema já aconteceu. Nós temos, acredito que atuar na prevenção em rede seria a forma mais eficaz a gente estar evitando que crianças e adolescentes sofram esse tipo de abuso. Durante o debate, a realidade enfrentada por essas crianças e adolescentes foi abordada por quem já conviveu com estes casos. Nós fazíamos um trabalho em rede, não era só um atendimento no CREAS, com assistentes sociais e psicólogos, mas nós promovíamos uma intervenção familiar, com pais e também nas escolas, de orientação. Então é um serviço que tem que acontecer no entorno, não só com essa criança. A família toda tem que ser protegida e fortalecida. Para a coordenadora do Conselho Tutelar Centro-Leste, é importante a atuação da sociedade junto aos órgãos de segurança, já que muitos casos não são denunciados. Isso é uma discussão que precisa ser feita constantemente, não só com todos os órgãos de proteção, mas com toda a população, com toda a sociedade. Numa questão tão séria de combate à exploração sexual, onde a gente precisa partir, de sair dessa questão só remediativa, mas de pensar em ações preventivas, onde a criança e o adolescente sejam realmente protegidas desse crime tão hediondo que é a questão do abuso sexual. O debate também contou com a participação da Defensoria Pública, que também abrirá espaços para debates como este. A sociedade precisa que os entes conversem mais, precisa de respostas sociais efetivas e precisa aprender, aprender que também pode contar conosco e tem esses direitos sim garantidos. E foi uma conversa muito interessante, muito proveitosa, tenho certeza que haverá uma grande contribuição para a sociedade. Para os organizadores do evento, as metas foram atingidas e o diálogo com os demais foi produtivo. Nós ficamos muito felizes pela disponibilidade de todos os órgãos, todos os órgãos que participaram e também dos primeiros resultados que estão saindo da reunião aqui hoje. A própria Defensoria disponibilizando espaço para discussão, as polícias também, os órgãos se conversando aqui, trazendo dificuldade, facilidade. Então a gente só pode classificar que o trabalho árduo está apenas começando e que o evento superou os nossos objetivos.